Nossa, eu peguei o maluco do outro lado, a parede. Você usou a chave do secular, beleza. Usamos aqui a chave. Tome, para de gritar. Usamos aqui a coisa, vai vir um humano aqui, com certeza. Chave do escriba. Sequências de chaves. Aqui, velho. Os malucos são todos loucos. A bem que eles bugam. Aqui agora, a gente segue reto. Tem esse humano aí, né? Ah, ainda bem que aqui eu consegui seguir, velho. Mas e aí? Ah, tem uma passagem aqui, ó. Eu o vi se aproximando entre as barras. Vi o fogo e romper do peito dele e queimá-lo. Vi o fogo surgir de novo do nada e derreter a pele dele. Ele caminha com o fogo. E o fogo o acompanha. Eita. Deve ser um boss. Deve. Serão, chefe. Toma. Ei, caralho. Fechou aqui por quê? Nossa, eu fiquei preso? Ah. Tá bom. Nossa, ele tancou, velho, bobo. Cadê o que eu não tinha? Esse bicho aqui é foda. Você usou a chave do inquisidor. Eita, espetos. Falange de Zeph, o prisioneiro. A gente desce o elevador. Sobe o elevador. Dá o poder. Aqui, segue pra cá. Vamos ver o outro lado. Você usou a chave do Escriba. A gente tem tudo aqui, velho. Vamos finalizar esse. Que isso, meu amigo. Que ignorância é essa? Ah, velho. De novo. Aí, agora é o tamanho da espada que tem. Ah, minha nossa. Kierce. É enviado pelas chamas. Ah, que você me pegou desprevenido, meu amigo? Ponteira, não é? Meus irmãos. Ai. 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 Nossa, meu. Eu não tiro nada de dano dele? É isso mesmo? Ah. Nossa. Esse hit aqui era muito forte. Oh! Eita, José! Olha o boss aí, ó. Aprendeu? Aprendeu? Porra nenhuma, mas de onde eu voltei? Onde que eu vou? Oh, vou pegar aquele... Vou pegar aquela minha coisa ali. Vou pegar, véi. Vou pegar aquele meu poderzinho, meu pedaço de alma que ficou ali. Seguindo? Seguindo. Ah... Ok. Ah... Descendo. Descendo. Vou pegar mais um pedaço da minha alma que ficou aqui embaixo. Ah... Aprendeu? Vai ter que pegar dois pedaços da minha alma que ficaram ali embaixo? Nossa, véi. Porra, que bagulho... Espeto, véi. Espeto é uma merda, véi. Espeto, mano. Espeto é uma bosta. Ok. Descer de novo. Beleza. Vou encher um pouco de fervor aqui. Pra mim poder dar... Dar skill, véi. Caralho. Mesmo a cara que a gente tá aí, já. Ah, morri de novo. Puta merda, véi. Se ele toca em mim, eu morro. Por baixo não tem como ir por baixo. Tem, tem como ir por baixo, sim. E subindo eu acho que é mais fácil, né? A tela ali eu acho que foi feita pra ir subindo, não pra ir descendo. E aqui é pular no trilho da corrente, né? Pra cá, é. E esses hits passam por dentro da parede, velho? E aí? Ah, me. Foda, né? Quase que eu vou ver. Tem que ir na distância... Distância exata, velho. Pulou um pouquinho antes, falha e cai no espinho. Caralho, jovens. Olha a hora já, velho. Nossa... Chegamos ali naquela parte do... Da cela, o tempo parece que passou rápido. Ah, aqui não tem elevador. Eu não habilitei aqui ainda. Droga. Só não dá pra ir por ali. Tem um boss ali. Eu vou tentar vir pra cá. Te encontrou mais um boss. Só que eu não sei direito onde ele tá. Se bem que se eu ver ali no mapa, né? É, olha. Tá pra cá. Muralha dos vetos sagrados. Vamos tentar subir? Ah, ele subiu mais, ó. Ó, tem uma... Raízes ali. Provavelmente eu consigo descer e dar a volta. Legal. Nossa. Aí agora vai ser o jogo inteiro assim, velho. Com esses caminhos. Puta merda, viu? E aí como é que eu acerto esse desgacento aqui em cima? Não acerto. Caralho. E aí vocês me trolam, né? Vou usar o tempo que ele vira. Ah, velho. Ok. Isso Marca do terceiro refúgio É, se for contar Eu já matei três vezes esse mano aí mesmo Minha arma ficando mais forte de novo A virtude de meia culpa elevou-se É agora o que eu posso fazer Ira do retorcido Aumento o poder de meia culpa além do máximo Lançando o excesso de poder ainda mais longe da lâmina E danificando tudo ao caminho O outro Alcança o domínio da técnica de mergulho ofensivo Durante a queda meia culpa Concentra-se tanto poder sagrado Que uma grande coluna de luz divina Emerge do ponto do impacto Danificando tudo ao caminho Eu uso pouco essa daí Vamos usar essa É assim né É Eu também uso pouco essa Mas dá pra usar bem agora Joga um adug pra frente Aí sim Beleza Agora vai ficar um carinha de você Agora você vai virar mob normal Ó o costume de ficar pôndo pra frente Mas isso aí é o jogo de trola Porque porra Você vai parar de pôr pra frente Por causa da tela Não é certo isso Que lá voltar pra pegar o bagulho E aí dona lena Tudo bem? Como a senhora tá velho? Fala comigo Como é que tá as coisas aí? Voltar aqui velho Só voltar Tem que pegar o bagulho lá em cima velho O elevador eu acho que me leva Valeu pela força aí dona lena Volte sempre hein Começar a fazer uns vídeos de joguinho de De celular pra senhora acompanhar Deixa eu ver aqui Pra onde eu vou agora Vou ter que subir mais Sobe mais uma Ah não Ela não sobe mais Eu vou matar essas porra De me derrubar lá embaixo Se eu conseguisse jogar Essa porra desse disco pra cima Mas pra cima ele não vai Eu pego aqui Meu Na alma É a família em peso E aí Lu Beleza? Como é que você tá? Agradeço muito aí A presença de vocês Cara Eu só não sei O que é que a Luana joga Pra mim fazer vídeo Pra Pra ela assistir Vem Continuar por aqui Agora Não Eu consigo descer aqui Não consigo Não Fazer Live de Nós jogando Como é que era lá? Stop Free Fire Pode crer Eu vi Eu vi em algum momento Você jogando Free Fire Ai Um portal Achei mais um portal Aqui Cara Eu não vou pra lugar nenhum Agora Ou vou É Acho que eu vou parar Já Parar por quê? Porque já tá tarde Ai Ai Nossa Ah Tem um Disco ali Estourou Virou elevador Aqui eu consigo usar Aqui mesmo Ai Não Não Quer ver Aqui não Estoura Acho que podia estourar Né Eu não consigo Pegar o bagulho aqui Ah Aqui tem uma saída Entendi 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 Porra Vou ter que dar a volta Véi Então eu vou fazer o seguinte Aqui Véi Eu vou Dar a volta Pra salvar Aqui no No save Pra mim continuar Semana que vem Porque já são 11h30 E E amanhã Graças a Deus É dia Então eu vou chegar O save Lá em cima Quer ver Chama o elevador Puxa o elevador Pra subir Ah não Ele desceu Não Não é pra descer É pra subir Acho que eu fui Não Tá certo Não Certo não tá Tá errado Sobe 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 de novo Agora deu Agora Eu venho até o save Aqui ó Por que eu sabia Que eu ia morrer Véi Puta Que me Isso aí mesmo Caralho Véi Beleza Era daqui Mesmo Que eu queria Ficar Então Jovens Pro vídeo De hoje Pra live De hoje Jogamos aí Quase Duas horas Aí ó A gente pegou Alguns itens Pegamos esses itens Aqui Pegamos Essa marca Do segundo refúgio Essa marca Do terceiro refúgio Pegamos mais Um frasco De bile Pegamos ossos Pra gente entregar Chaves Daquela cela Pegamos até Alguns poderes Da meia culpa Aqui Mas eu não sei Infelizmente Eu não descobri Ainda com o meu Equipo isso Eu devo Tá tipo Tenho Tenho Deixado De ter feito Alguma coisa Muito importante Porque eu não Consigo equipar Esses bagulho Ainda Pegamos mais ossos Tem um monte De osso Pra entregar Aí Encontramos Um boss O boss Tá aqui Porém Tem mais uma alma Pra eu pegar Em algum lugar Ou não Só acho que Isso é aqui Só Que é dentro Da cela Muralha dos vetos sagrados A gente encontrou O boss Ali Mas por intermédio Do tempo Eu não vou conseguir Voltar lá Pra derrotar ele Agora Mas Podem ficar Tranquilos Que Futuramente O próximo vídeo Com certeza Vai ser eu chegando Até ali Então Pro vídeo de hoje É isso Eu agradeço Aqui a todos Que assistiram O vídeo até aqui Deixem o like No vídeo Pra fortalecer O canal Sempre Se inscreva No canal Causa Não seja Inscrito Só clicar No botãozinho De inscrever-se Aí E se quiser Deixar nos comentários Alguma coisa Deixem nos comentários Dizendo Se eu deixei de fazer Alguma coisa Aqui no game Que você sabe Que dá pra mim fazer Já Souber como eu uso O upgrade Da espada Me diz aí Nos comentários Que eu não sei Tô perdido no jogo Por favor Me ajude Beleza E é isso aí Eu agradeço a todos Que assistiram Esse vídeo até aqui Que acompanharam Aqui na live Agradeço muito Espero que todos Tenham aí Uma boa semana Tudo dê certo E que Tudo dê certo Pra todos aí Beleza Agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por todos E até o próximo vídeo Jovens Valeu Tchau